Se liga no toque, no sinal do universo Conspirando a favor, consciência é um toque Então toque meu corpo, e toque minha alma Vem e toca minha boca, e se toque também pode crer que venha Se liga no toque, é um toque Chega um pouco mais perto, vem sentir o que eu sinto Olha bem nos meus olhos, vem me dar o que eu quero Oh baby, swing, swing, swing baby Swing baby talk, swing baby and talk baby Swing, swing baby talk Swing baby, swing baby baby Que viva com o surinque Dá pra te entender, pra entender Que te eu vou dar Viva com o surinque Pegue sua lenda, sua lenda Se toque bem Swing, swing baby and talk Swing, swing baby, come Swing, swing baby talk Baby, be with a surinque É preciso vingar, pra receber os nobres da sua vida Sem rigidez, na lucidez Se ligando nos toques, presídios todo o tempo 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 Se ligando nos toques, presídios todo o tempo